Conta pra ele, Tubi. O delegado esteve lá em casa pra me dizer que eu tô livre, Neko. O tal juiz arquivou o processo. Eu não vou matar a cadeia, vou ter matado aquele madrugue que tocaiou a gente. Que boa notícia, cunhado. Ótima notícia. Aconteceu do jeitinho que o doutor Luiz falou. É. Tô até pensando em ir lá na fazenda. Agradecer pra ele. Se você for até lá, mande lembranças. Diga pra ele, quando melhorar, pareceu que na venda pra um dedo de prosa. A arma quer dizer que o doutor ficou ruim de novo, é? Parece que sim, Tomé. Então acho que era o caldo da gente ir lá, não é não, Tomé? Fazer uma visita pra ele. É, vamos sim. É, eu então vou lá falar com a tua irmã, contar a novidade pra ela. Tá certo, Tubi. Entendo. A gente se vê disposta, Tubi. Eles estão mesmo se dando bem, Tomé? Até onde eu tenho visto. Ele não fala mais na zuca? Ele é besta, Tomé? Ele gosta da tua irmã. Eu torço tanto pra que esse casamento dê certo. Vai dar, né? Com você vai ver que vai dar. Mas e você, Tomé? Me conte. Como é que estão as coisas lá no sítio? Matar, matar a barreira do diabo. Mas, ó, tá ficando uma beleza. A gente tá fazendo uma coisa muito boa. A gente pegou todo aquele passo, que enfim, não era passo antes, né? E a gente comprou tudo. É, eu queria ver. Aquelas vaquinhas que estão. Quem te comprou lá do Pone Borda? A gente ganhou mais o cinco de ré que você deu pra gente. E a gente montou tudo lá. E a gente... Eu nem acredito, Joaquim, que finalmente nós vamos nos casar. É, eu também achei que esse dia não ia chegar nunca, minha querida. Depois de tanta confusão. Nem me fale, nem me fale. Será mesmo que aquele maluco virá pra cerimônia? Eu acho melhor a gente não esperar por ele, Joaquim. Eu não vejo a hora de estar casada com você. Tenha modos, Piquitita. Tenha modos. Me diga que você também não está ansioso. Piquitita. 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 Ó, Joaquim. Uma semana em Paquetá. Só nós dois. Depois Europa. É. Europa. Roma, Lisboa, Paris. Eu nunca pensei que um dia pudesse fazer uma viagem como essa. Eu nem acredito. É até estranho eu passar assim tanto tempo ausente dos meus negócios. Ah, Joaquim. Você prometeu que não ia se preocupar com seus negócios até a gente voltar da lua de mel. Desculpe, Piquitita. Desculpe. É força do hábito. Pois eu acho melhor você se acostumar. Ai, ai. Eu não quero ouvir você falar de outra coisa a não ser de amor. Uhum. Ruti. Me desculpe, Dr. Joaquim. É que chegou esse telegrama hoje cedo para o senhor. Deixe-me ver. De quem é? É do Primo Boanerges. Meu Deus do céu. Não pode ser. O que é que foi, Joaquim? Meu filho, Piquitita. Meu filho. Ai, meu Deus do céu. O que é que tem, Luiz? O Primo Boanerges está pedindo que eu vá para lá. rapidamente para buscá-lo. Vamos ter calma, Joaquim. Vamos ter calma. Meu filho está morrendo, Piquitita. Essa doença é assim mesmo, Joaquim. É cheia de altos e baixos. Mas o Primo Boanerges não me escreveria um telegrama como esse se ele não estivesse muito mal? Joaquim, não vamos pensar no pior. Era felicidade demais para mim, meu Deus. Felicidade demais para mim. Levante essa cabeça, Joaquim. Levanta. Você não vai me chegar lá em Vila da Mata com essa cara de velório. Eu não posso perdê-lo, Piquitita. Ele é a única coisa que me resta. A única coisa. Tem. 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 Tchau, tchau.